Música 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 Por você não vou à escola Por você não vou estudar Por você não vou ao colégio Por você já não sou coletiva Não importa voltar o seu peito morar Por você não vou ao colégio Por você não vou ao colégio Música Por você não vou ao colégio Por você não vou estudar Por você não vou ao colégio Por você não vou ao colégio Por você não vou ao colégio Não importa voltar o seu peito Olhar Olhar que é só para mim Por você não vou ao colégio 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 Para mim Por você não vou ao colégio Tchau, tchau.